Dano ao erário é o tema da mais nova publicação disponibilizada pelo Tribunal de Contas de Mato Grosso. Esse boletim informativo traz um conjunto de 19 boletins que tratam de aspectos essenciais ligados a esse assunto, com decisões dos Tribunais Superiores e do próprio TCE. Elaborado pela Secretaria-Geral de Controle Externo e confeccionado sob a liderança do vice-presidente do TCE, o Conselheiro Walter Albano, esse trabalho é resultado de uma intensa pesquisa, catalogação e produção de conhecimento quanto aos assuntos ligados à detecção, evidenciação, responsabilização e reparação de danos ao patrimônio público. Para acessar ou baixar em seu computador essa edição especial, basta entrar no portal do Tribunal no menu Imprensa, seguido de Editora Publicontas e ainda clicando em Boletim Informativo Dano ao Erário. Não perca!